Vem chegando o verão, o calor no coração Essa magia colorida, coisas da vida Não demora nunca agora, toda de batida de fora Tua pilha se dá areia, não do sereia Essa noite eu quero te ver Toda se arrendo sobra Essa noite eu quero te ver Te envolver, te ser e se ir O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pais